A estação em que ele é o protagonista está aí e o TV Repórter aproveita o verão para falar dos cuidados e dos benefícios da exposição ao sol. Os efeitos cumulativos e o câncer de pele nas pessoas e também nos animais. A função de produzir a nutrição das plantas e gerar alimentos mais saborosos para o homem, vitamina D ou a vitamina do sol. Como escolher o protetor solar? Pois nos laboratórios da URGS há nanotecnologia para filtrar os raios ultravioletas do sol e não agredir o meio ambiente. Não é exagero dizer que o sol exerce um poder sobre nós. Um poder sobre a Terra e não somente sobre ela é o astro rei do sistema solar. A Terra e os demais planetas orbitam em torno do sol, em função do fato de que o sol contém 99,9% da massa de todo o sistema solar. É uma estrela como qualquer outra que a gente vê no céu noturno. Para nós ele é muito especial porque nós estamos muito mais próximos do sol do que de qualquer outra estrela. Embora aqueça, ilumine, o sol não é feito de fogo, mas de uma concentração de gás hidrogênio que gera altas pressões e temperaturas elevadas. A astronomia entende que o ciclo do sol se repete a cada 11 anos. Pois em 2012, a atividade solar esteve em seu nível máximo. É quando o vento solar, partículas de alta energia, pode chegar ao campo eletromagnético da Terra. O sol não é um objeto, digamos, sem seus soluços, sem seus espirros. O sol tem atividade, ele sofre explosões na sua superfície. Essas variações podem afetar o funcionamento dos satélites e prejudicar geoposicionamento, sistema de GPS, as telecomunicações. Para além da beleza das auroras polares, a atividade máxima do sol e os ventos solares tem poucos reflexos na superfície da Terra. Até a luminosidade é praticamente a mesma. Mas nos observatórios espaciais ou terrestres, a estrela é sempre observada. O sol é de fundamental importância na origem de todos os fenômenos meteorológicos. Fazer previsões. Esse é um dos trabalhos do meteorologista, pois eles têm a sua própria bola de cristal. Só que o heliógrafo não faz nenhuma adivinhação. Ele mede a insolação, o brilho do sol. Os raios solares incidem sobre a esfera de vidro e vão queimando a fita especial colocada abaixo. Isso de acordo com o brilho e a intensidade do sol. Ou seja, com nuvens muito espessas, não queima, porque a luminosidade não está visível. O mesmo vale para a localização do instrumento na estação meteorológica. Se houver interferência, um obstáculo, árvore, o edifício, o morro, ele não vai registrar todas as horas do brilho solar. Na região metropolitana de Porto Alegre, o sol brilha em média 2.344 horas por ano. No inverno, em junho, a média é de 5 horas e 12 minutos por dia. No verão, em dezembro, quando os dias são mais longos, a média é de 7 horas e 42 minutos. Mas pode chegar a até 14 horas de sol brilhando em dias de céu de brigadeiro. A insolação tem dois fatores principais de influência. O primeiro é no humor e no comportamento das pessoas. A gente chegou a ficar, no mês de agosto de 2010, praticamente um mês inteiro sem brilho solar em Porto Alegre, região metropolitana. E as pessoas começaram a reagir a isso, né? Se sentirem mais tristes. É como tu abrir a janela um dia de manhã e ter aquele sol brilhando, te convidando para viver, para sair para a rua. Em dias que o céu nublado, o dia cinzento, o dia chuvoso, a gente fica mais preguiçoso, né? Duvido que tenha alguém que diga que não. Pois a luz do sol também dita a hora de acordar e a hora de dormir. A gente identifica outros reguladores, o ritmo social, né? Atividades sociais, alimentação, atividade física, né? Mas a luz ainda é quem mais regula isso. É que a luz se comunica com o nosso cérebro para produzir a melatonina, que é o hormônio do sono. É assim com as pessoas matutinas. É aquela coisa, né? Deus ajuda a quem cedo madruga. Mas não com as vespertinas, que além de acordar tarde, também trocam o dia pela noite. Para essas pessoas, a produção da melatonina começa mais tarde. E elas estão sempre lutando contra o horário comercial. O que acontece com as vespertinas é que diariamente, né? Eles têm que fazer um esforço no sentido de vencer uma coisa que é endógena, né? Que é fisiológica, né? Que não é patológica, não é doença. Resultado disso, né? São sintomas como fadiga, né? Sonolência diurna, até um mau desempenho. E, né? Conforme isso vai ficando mais crônico, sintomas depressivos. Por isso, o esforço deve ser de criar estímulos para acompanhar a luz do sol. Procurar nos fins de semana, por exemplo, né? Onde ele está livre da rotina social, não se entregar completamente ao seu ritmo, né? O que seria muito conveniente para ele, né? Porque a segunda-feira vai sempre chegar de novo. Pois na agricultura, não há muita parada para o final de semana. Eu me levanto 5 horas da manhã e vou para casa quando o sol já descer o sol, né? Agora, não só no comportamento de quem trabalha, mas na resposta das plantas. Aí está outra influência principal do brilho do sol. Afinal, sem o sol não haveria vida na terra. Pois a intensidade da luz e da energia do sol determinam um fator essencial para a nutrição da planta, que vai colocar comida na mesa para os demais seres vivos. É a fotossíntese. Ela é trazida e convertida, essa energia luminosa, em energia química através das folhas, das plantas, da fotossíntese. E a fotossíntese, ela se encarrega de procedimento, processar essa energia e transformar em açúcares, em aminoácidos, em glicose, que acaba na produção de frutas. O fenômeno da fotossíntese, ele se divide em dois momentos, dos etapas. Chamada fase clara, que é durante o dia e a escura acontece de noite. De dia acontece a quebra molécula da água, né? Em oxigênio e hidrogênio. E de noite é a fixação do carbono através da captura do CO2 do ar. Com a luz do sol, água e nutrientes, nessa época de dias mais longos, tomates, pimentões, uvas, pêssegos, só fazem se desenvolver. Existem as culturas de inverno, quando as chuvas são mais abundantes, e as culturas de verão, onde aqui no estado a estiagem acaba sendo a regra. Só que para a qualidade da fruta, o problema não é a falta de chuva, e sim a falta d'água. Reservando a água no período de chuva abundante, a irrigação pode resolver nos períodos de seca. O açude de Seu Sérgio aumentou a produtividade. E assim eu conservo mais água, né? Que tenho mais água para usar mais tempo. E a produção foi muito boa, aumentou bastante. A produção deu em torno de 20% a mais, depois que eu comecei a fazer essa irrigação de gotejamento. Fruta bonita e mais doce, aí eu tenho que dar explicação, né? Que o problema todo é gotejamento. A ironia da agricultura ideal seria a seca. Não ter chuva que pode danificar, inundar as culturas, e sim só ter água disponível e na medida certa. Porque a energia do sol intensifica as propriedades dos alimentos. A qualidade dessa fruta, dessa produção, ela é bem superior por causa que a concentração de sais minerais, de açúcares e de vitaminas é bem maior. Deixa as frutas mais bonitas e também mais gostosas. E com certeza mais apetitosas, mais atraentes, né? Vendem mais fácil, além da qualidade. E o brilho solar é só uma das formas de radiação eletromagnética do sol. Desde os raios-x, ou seja, que é a radiação de alta energia, alta frequência, até as ondas de rádio, que é a radiação de baixa frequência e baixa energia. Isso passa pelo ultravioleta, que é o que a camada de ozônio nos protege, da radiação ultravioleta do sol, e vai para o infravermelho, para as micro-ondas, inclusive para as ondas de rádio. Falar nos efeitos do sol é falar sobre UVA e UVB. E, por consequência, no buraco da camada de gás ozônio, que serve para filtrar e reduzir a intensidade desses raios. A gente tem o efeito estufa que é positivo, que é necessário, mas tem a falta de proteção do planeta Terra, ou seja, não existe nada que barre a chegada da radiação e isso faz gerar temperaturas mais altas do que o normal em uma determinada área. Mas a outra preocupação, a gente tem os índices de radiação ultravioleta, que nessa época do ano também atingem valores extremos e acabam trazendo prejuízo à pele. Envelhecimento precoce e câncer de pele. Os efeitos nocivos da radiação ultravioleta, as ações de prevenção e a necessária exposição ao sol para ativar a vitamina D. É o que você vai ver a seguir. Música 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 Música